Música São os espetáculos mais misteriosos do Festival Big Bang. Os cortes dos músicos do Festival Big Bang são ocupados por António Oliveira e do outro lado da parede por Nuno Citrão e Dulce Moreira. Vamos fazer música durante 15 minutos. O tema são ciclos, portanto durante 15 minutos vamos fazer uma viagem sobre um ciclo. Vamos utilizar objetos e instrumentos inesperados e esperamos conseguir cativar o público para fazer uma viagem connosco ao longo desses 15 minutos. É um grande gosto e um grande entusiasmo para nós estarmos aqui e poder criar qualquer coisa nova para este festival. É uma performance que tem como disciplinas nucleares o circo contemporâneo, a manipulação de objetos e o malabarismo de contacto e a música como espaço de reação e entra a ação, ou seja, vamos manipular objetos e vamos ouvir ambientes sonores que são desencadeados a partir desta manipulação. As performances musicais dos cortes dos músicos podem ser vistas hoje e amanhã no Festival Big Bang no CCB em Lisboa. Basta bater à porta e pedir para entrar. Basta bater à porta e pedir para entrar. Obrigado.